De acordo com a Resolução 402.021 do Conselho Nacional de Justiça, Política de Sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário, é correto afirmar que os órgãos do Poder Judiciário devem adotar modelos de gestão organizacional com processos estruturados que promovam a sustentabilidade, com base em ações ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, em busca de um desenvolvimento nacional sustentável. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 2º. Os órgãos do Poder Judiciário devem adotar modelos de gestão organizacional com processos estruturados que promovam a sustentabilidade, com base em ações ambientalmente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas e inclusivas, culturalmente diversas e pautadas na integridade, em busca, de um desenvolvimento nacional sustentável.